No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre as últimas informações aí do Tricolor, inclusive tem uma entrevista do nosso diretor de futebol, o Antônio Brum, que deu uma entrevista para a Rádio Grenal e falou algumas coisas aí sobre Luan, Douglas Costa, Michael e vamos falar sobre esses nomes agora. Mas antes quero lembrar vocês para baixar aí o sininho, o melhor aplicativo para vocês assistirem ao vivo a Copa do Mundo e não só a Copa do Mundo, filmes, séries, novelas, tudo de graça no seu celular, seja Android ou na sua TV Smart, está ali o link embaixo para vocês acessarem e baixar aí no seu aparelho, beleza? Vai lá que o negócio é confiável e altíssima qualidade. Vamos falar então, gurizada, teve aí algumas informações nessa entrevista do Antônio Brum para a Rádio Grenal, a primeira delas é sobre o Michael, esse Flamengo que poderia vir se impor empréstimo ao Tricolor, o que foi dito por ele? Ele disse o seguinte, se for possível, queremos contar com esse jogador, todo clube no Brasil gostaria de contar com esse nome, o Michael, que deve estar vindo para o Grêmio como um empréstimo, é o que se diz aí nos bastidores que foi tentado um empréstimo pelo jogador Michael, que tem um bom relacionamento aí com o Renato Portaluppi e o próprio jogador tem vontade de jogar no Grêmio com o Renato. Depois também, teve uma outra informação que foi trazida por ele, que os nomes descartados pela direção do Grêmio é que foi negado Diego Alves, Douglas Costa e também o Luan. Esses três jogadores estão completamente descartados e ontem eu também já trouxe a informação que o Nenê também estaria. Então, esses nomes estão fora de cogitação, beleza, gurizada? Só para ficarem bem atentos no que vai acontecer no decorrer dos próximos dias, esses nomes então já não são mais planos do Grêmio, pelo que foi dito pelo Antônio Brum, diretor de futebol do Grêmio. Então, em breve, a gente vai ter mais informações sobre negociações aí do Cristaldo, do Carbagio, o próprio Michael, o Reinaldo, que também deve ser um dos primeiros reforços aí a serem anunciados oficialmente. Então, vamos ficar lá aguardando, beleza, gurizada? Clica no link aí que vai estar no primeiro comentário fixado para baixar o YouCine, o melhor aplicativo para assistir futebol, filme, série e novela. Vai lá que vocês não vão se arrepender. Tamo junto, aquele abraço, valeu, falou! Tchau!